É isso aí. Tá na hora de acelerar. Ah, beleza. Como se conseguisse. Uau! O quê? É pista única até chegar em casa, irmão. Parece que alguém vai ficar em segundo lugar de novo. É isso aí. Ao menos que eu faça isso. Uau! Até mais. Plantão urgente! A cidade Hot Wheels acabou de entregar ao Chase e ao Elliot uma garagem de acrobacias. Uhul! É isso aí, cara. Isso é incrível! Uhul! Ah, não. Perdi o controle. Eu vou morrer. Ah, eu parei. Você ouviu? Ganhamos uma garagem de acrobacias. Eu sei. Esse é o nosso ano, irmão. Com certeza. Sentado no banco do motorista na cidade Hot Wheels. Ah, a mostarda! Eu tinha até escrito um bilhete. Não acredito que a gente ganhou nossa própria garagem de acrobacias. Você ouviu isso? Não, não ouvi nada. Só consigo pensar em todas as acrobacias que eu vou fazer. Ah, não se importa se eu começar, né? Ah, Boboomatic! O que foi aquilo? Bolhas, irmão! Bolhas! Ah, acho que temos que investigar. Dragão robô? Sério? Como se um robô T-Rex não fosse o bastante. Espera aí. A gente pode pegar essa feira robótica. Quem tá comigo? Pessoas da cidade de Hot Wheels. Vamos ajudar o Chase e o Elliot a derrubar esse dragão robô juntos. Eu sonhei! Ah, não esperava por essa. Vocês serão esmagados. Mais bravo! Deixa comigo. Eu mesma vou pegar ele. Tá bom. Beleza. Vai pegá-lo. Vai, vai, vai! Não, não, não! Vai, vai, vai! Não, não, não! Ah, eu tenho esse dispositivo aqui. Visão do robô. Não, 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 não! Não, 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 não! Uh, certo! Ah, ainda tenho que me acostumar com isso. Cara, a fonte de energia dele está em três asas. Aquele deve ser seu ponto fraco. Coloque essa coisa pro alto. Eu tenho uma ideia. Elliot, você só tem uma chance pra conseguir isso. O Chase parece um alvo fácil. Vai, vai, vai! Muito bem! Não vou fazer isso de novo. Tá pronto? Agora! Mirando exatamente na fonte de energia. O que que tá acontecendo aqui? Olha só que legal, dona TV! Dá um instantinho. Não lembraram da bateria reserva. Não era pra ter terminado assim. Minhas pernas estão pegando um arzinho. Estão parecendo duas pipinhas. É isso. Corrida de volta pra garagem de acrobacias. New News! O robô dragão está causando uma onda de calor na Hot Wheels City. Onda de calor! Bom dia, Chase! Bom dia, Elliot! Bom dia, Hot Wheels City! Tô na hora do nosso ritual matinal. Vamos voar, irmão! Pronto pra decolar! Bom dia, Hot Wheels City! Prontos pra esquentarem as coisas? Tá na hora da onda de calor! Essa fera robótica gosta do calor! Robô dragão iniciado! Hora de esquentar as coisas! Você tá sentindo isso? Ai, você tá bem, amigo? Isso foi esquisito. Onda de calor! 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 O que vamos fazer? Ah, correr! Aquele lava-rápido vai me refrescar! Calor! Ai! Calor! 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 Vai, vai! Onda! Onda! Ai! Essa água quente mudou minha pintura! Ai, 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 ai! Ai, tá muito quente! Ai, que bom! Água gelada! Eu vou derreter a cidade! Olha só a fila pra sorveteria! Precisamos de sorvete! Precisamos nos refrescar! Sorvete! 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 O que tá acontecendo na sorveteria? Vamos descobrir! Oh, tá pegando mais fogo aqui que na pista Hot Wheels! O que tá acontecendo? Vou te falar o que tá acontecendo! Eu ar, vi, der e at! O robô-dragão do Draven foi quem provocou essa onda de calor! Ah, não! Ah, sim! Precisamos impedir o Draven e seu dragão! Boa sorte, rapazinhos! Porque vão precisar! Draven pode estar em qualquer lugar! Talvez ele esteja perto da praia! Vamos pegar os carros que trocam de cor pra descobrir! Nopa! Tá muito quente mesmo! Ai, muito melhor! Agora vai dar bom! Não! O robô-tubarão me engoliu! Minhas cores mudaram! Banheira de gelo é o que há! E disparou! Disparou! O tabarão também me engoliu! As minhas cores também mudaram! Qual a banca, irmãozinho? Isso não pode ser bom! Precisamos continuar procurando pelo Draven! Me segue, irmão! Quanto mais rápido encontrarmos o Draven, mais rápido essa onda de calor vai embora! O Draven e seu dragão podem estar em qualquer lugar! Talvez o Draven esteja nessa parte da cidade! Olha! O corpo de bombeiros! Temos um código dragão! Repito, temos um código dragão! Os bombeiros podem precisar de ajuda! E aí, bombeiros? Como podemos ajudar? Me sigam! Essa onda de calor tá mais intensa! Tá na hora de chamar por reforços! Muito bem, pessoal! O Chase e o Elliot devem chegar logo, logo! Parece que temos um plano! Uhul! Agora é a minha vez! Eu tô bem! Eu tô bem! Amigão! Fala comigo, amigão! Muito bem, bombeiros! O que acham de nós mesmos derrubarmos aquele dragão? Uma ajuda não seria ruim! É uma boa ideia! Onde vamos achar os voluntários pra ajudar a derrubar o dragão? Me sigam! Passando o portão! Cobertura, por favor! Muito bem, pessoal! Quem quer ajudar a gente a derrubar aquele robô dragão? Vou ajudar a derrubar aquele dragão! Vamos nessa! Mais alguém? Eu vou ajudar também! Também vou ajudar a lutar contra o dragão! Vrum, vrum! Eu tô bem! Pode contar comigo! Vrum, vrum, vrum! E comigo no três! Vamos acabar de vez com essa onda de calor! Muito obrigado a todos! Vrum, vrum, vrum! Vamos resolver isso! Pode encher o tanque! Agora eu tô pronto! Uau! Olha ele lá! Tá pronto, irmão! Já nasci pronto! Os bombeiros chegaram para resolver! O robô dragão está derrubando os carros! Cidadãos de bem se apresentando por trabalho! É hora do confronto! É hora do confronto! Ai, eu errei! Ai, eu errei! Ai! Eu sou o próximo! Me deixa tentar! Beleza, irmão! Deixa comigo! Parece que está nas minhas mãos agora! Ai! Ah, não! O dragão ainda tá vivo! Ah, não! A cidade está condenada! Não temos meus bons rapazinhos! Eu are there yet! Tô indo! Sejam pacientes! De pressa! Olha! Mostrem algum respeito pelos mais velhos! Sejam pacientes! Eu estou chegando! Calma, estou chegando! Calma, estou chegando! Eu estou chegando! Está na hora de aprender a sua lição, dragão! Tchau! Quanto que eu estou chegando! Tchau! Não! Acho que eu ainda aguento mais um salto. Três, dois, um... Uhul! Não! Não! Hora de aprender a sua lição, Draven! O que estão fazendo? O que estão fazendo, rapazes? Coloca ele entre as asas, rapazinhos! Isso vai te ensinar a lição, Draven! Tá na hora de relaxar, irmão! Tô afim de um balde de sorvete agora. Tô ficando com fome também. Vamos mastigar algo. Yummy! Ai! Minha bandinha doeu! Delicioso! New News! New News! Os rapazes salvaram o dia novamente! Ai... A praia não é muito relaxante. Os ajudes! Green Pit! New News! O Draven ataca novamente! O conjunto ataque aéreo do dragão vem com um carro, pilhas inclusas. Todos os outros conjuntos de carros e pistas são vendidos separadamente para os adultos montarem. New News! Uma grande celebração de inauguração está acontecendo no centro da Hotwood City! Só mais alguns toques finais. Ha, ha. Ha, ha. inauguração que demais parece divertido ouvi dizer que tem uma hamburgueria ao legal o centro da cidade está novinho em folha quantos prédios novos acho que a hora de dar um passeio ó é vocês não sabem o que vem por aí meninos legal a sorveteria do centro sorvete docinho delicioso quero experimentar flocos é o meu favorito muito muito gostoso hum delícia e agora irmão e olha a hamburgueria do centro achei que fosse um drive-thru delicioso isso que chamo de fast food eu precisando de uns reparos a nova oficina irá te consertar rapidinho obrigado ativado vamos descobrir tudo a hora da ação lá vamos nós draven mais uma vez ele desapareceu ele deve estar na cidade o draven pode estar em qualquer lugar eu sei vamos nos separar irei até a mega garagem para ter uma visão melhor da cidade draven cadê você saia de onde está se escondendo onde o draven onde o draven poderia estar não parece que está no centro da cidade não encontrei na praia não encontrei na praia onde mais ele poderia estar draven acho que vou dar uma olhadinha no hospital elevador subindo o morcego robô preciso sair daqui ufa essa foi por pouco esperem só até verem minha ponte de robô serpente essa robô serpente irá prender quem tentar passar pela minha ponte talvez o draven esteja do outro lado da ponte a cobra robô me pegou minha robô serpente socorro alguém me ajude minha robô serpente estafaminta chace vou te salvar irmão não tão rápido draven ahn leva draven foi ahn um acidente vamos lá vamos 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 coma um poeira garotos vamos te pegar graça draven ei volte aqui mua ha 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 estamos na sua cola draven estamos na sua cola draven estamos na sua cola draven vamos continuar para pegar o draven vamos continuar para pegar o draven meu estou falando para acontecer odeio eu o porto e os e liros não passte havia e bom nos wi- fear caso inherited está embora Vê o gorila! Ah, não! Não! O gorila quase nos pegou! Agora estou assustado! Draven! Pegamos você agora! Vamos pegar você! Draven! Preciso do meu carro que muda de cor! Sim! Meu tubarão roubou! Meu carro que muda de cor! O Draven está fugindo! Ele vai passar pelo loop! Não! Uhul! Uhul! Isso! Acabou pro Draven! Draven foi derrotado por nós! Isso aí! Você virá conosco, Draven! Para um lugar especial chamado prisão! Acabou para o Draven! Vai aprender uma lição, Draven! Vai aprender uma lição, Draven! Ah, finalmente! Hora de relaxar! Vocês vão ter uma surpresa, meninos! Meu plano está acontecendo! Minha nevasca está chegando na Hatchville City! Deixe nevar! Deixe nevar! Deixe nevar! Deixe nevar! Boa sorte com os Robobeasts e minha nevasca! Sim! Cubra as estradas! Cubra tudo! Lá se foi a nossa praia! Continua! Assista o episódio seguinte e veja o que acontece! Conjunto do ataque da ponte da robô serpente vem com um carro! E o conjunto do robô tubarão mais loop vem com um carro que muda de cor! Outros conjuntos, carros e pistas vendidos separadamente! Montagem feita por adultos! New News! O Draven causou uma nevasca em Hatchville City! Ateque do robô tubarão! Vai Draven! Arrasa! Você é o Draven! Mais cedo naquele dia... Um dia relaxante em Hatchville City! Não fala isso de novo, irmão! Horas de um dia de neve, rapazes! Faça nevar! Faça nevar! Isso! Cubra as estradas! Cubra tudo! Hahahaha! Mais neve! Mais vento! Toma isso, Hatchville City! Boa sorte com os Robo Beasts na minha nevasca! Caramba! Está frio! Olha toda essa neve! Está tudo destruído! Olha aquele sinal de pare! Olha isso! Socorro! Aqueles carros estão cobertos de neve! Temos que ajudar! Certo! Vem comigo! Ah! O robô tubarão está no caminho! Cuidado! Se você for comido, muda de cor! Vamos ver se vocês gostam do meu robô tubarão! Não! Isso foi incrível! Não, 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 não! É sua vez, irmão! Cuidado com o robô tubarão! Você não vai querer pousar na água quente! Mua! Ah não! Ataque do robô tubarão! Ah, meu carro mudou de cor! Isso! Meu robô tubarão! Vou tentar outra vez! Uau! Minha cor mudou de volta! Sim! Isso foi incrível! Não! Pronto! Agora podemos ajudar! Essa foi uma verdadeira nevasca! Tudo bem, irmão! Vamos começar a ajudar! Obrigado! Obrigado pela ajuda, rapazes! Eu pego isso! Obrigado! Que legal vocês ajudarem! Tão simpáticos! Muito bem, vamos lá! Deve haver mais pessoas precisando da nossa ajuda! Mal posso esperar! Vamos consertar todos vocês! Eu conheço o lugar certo! Desta vez, o robô morcego vai detê-los! Vem! Vai! Tenho que passar por aquela coisa! Rá! Tem! Uooow! Essa foi por pouco! Está pronto? Eu nasci pronto Use o helicóptero Uau! Essa foi por pouco Muito bem, cuidado com esse robô-morcego Eles continuam passando Mas não desta vez Passe por cima dele Não, não, não Certo, sua vez Desta vez o meu robô-morcego vai detê-los Aqui vamos nós Cuidado com o robô-morcego Não, não, não Olha só todo esse estrago Esta cidade precisa de muita ajuda Bem, o que estamos esperando? Vamos lá Quem é aquele? Chefe dos bombeiros Apresentando-se ao serviço A cidade precisa da nossa ajuda Não precisa dizer duas vezes A cidade precisa da nossa ajuda Meninos, podem me ajudar a recrutar mais bombeiros? Tudo bem, vamos lá Eu tenho que tentar isso Carregue Muito bem, pra dentro Incrível Você tem que tentar isso, irmão Vamos precisar de reforço Vou buscar os caminhões dos bombeiros Certo, carregue Aqui vou eu Isso foi incrível Cinco alarmes, avante Subindo Olá Vamos lá Temos trabalho a fazer É nossa hora de brilhar Essa é minha favorita Certo, equipe Sabem o que fazer Limpem as estradas E limpem a cidade Vamos limpar a neve das estradas Bebe Não, não Eles estão consertando a cidade Bebe 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 Precisa de reparos Não, se os meus Robo Beasts tiverem algo a dizer sobre isso Está quase consertado Está quase consertado Está quase consertado Esperem, rapazes Um robô gorila Robô gorila, preparado? Meu robô gorila Vamos sair daqui Vamos lá Vai, vai Só mais algumas coisas para pegar Para as estradas ficarem boas Falta um pedaço da estrada Ei Também falta um pedaço aqui E aqui Parece que a nevasta destruiu algumas estradas Vem comigo Sei exatamente para onde ir O centro da cidade Isso mesmo Olha isso Onde vai essa parte da pista? Aqui Traz esse para cá Sei exatamente onde esta vai Não se esqueça deste poste de luz Olha só isso Uma rotatória Ei, eu vou Não, você vai por ali Você vai por ali Você vai por ali Eu vou por aqui Não Ótimo trabalho, rapazes Nós reparamos a cidade É Isso A Hot Wheel City está bonita Aé, é isso aí Aé, é isso aí Os rapazes derrotaram os Robo Beasts E ajudaram a limpar a cidade O conjunto Robo Tubarão com Lupe Vem com um carro que muda de cor E a Hot Wheel City centro da cidade Vem com sete estradas Dois desvios Uma placa de par E um carro E outros conjuntos Carros e pistas São vendidos separadamente E requer ajuda de um adulto Vem com sete estrada